Música 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 How do I look Thier? Feet to go, looking good Thank you, thank you As soon as I'm done with him I'll give you a call So you know how it went Alright How are you today? Could be better Yeah I'm sure You look more worried and duller than your usual lively self. What's the problem? Is Papa alright? Brother, we had a long and short night. We were really scared for his life last night. So his condition worsened and nobody told me? Huh? Why? What kind of thing is that? Brother, Faith seemed to be playing games with us last night because the network simply packed up. We couldn't connect anybody. That's not an excuse. You don't use network as an excuse. You could have reached me somehow. So how did you manage yourself? Sister Loretta was around. She took control. Oh, thank God. Thank God. So, well? Brother. The reason I came is to inform you that I'll be heading back to school. Oh, really? Yes. And I will need a total sum of $90,000 I had to sort myself. $90,000. School has come to something like this, Dazel. School has always been expensive. Well, Peace. I don't have the kind of money you are demanding now. I'll give you what I have. You go back to school. Then I'll look for how to bake up the rest. Okay? But you told me the money will be ready today. When you enter into the real world, Peace, then you will realize that man proposes an economy. The economy disposes. 北ia, I'll stick on to myself. What a good money, as well as in my mind. What a bad idea. What a bad idea. What a bad idea. What a bad idea. Eh? Hum. Those brand of foods are called woman rapper. Woman rapper. But how can he? How can he not? How can he? A boy born and bred in the city. Allow that village girl of yesterday. Now rule his life and control his relationship with his family. It will make sense. That is if she does not have a plan and is executing it. We must swing into action before our brother turns into a toy in her handbag. Why? He said you ought to see him more. He was acting as if his money belongs to his wife. Hey! Stop crying. Wipe your teeth. It's not Jonah. Jonah, our brother. He will come and see Papa now. We will go treat him for good. Don't worry. we will go treat her, but let's go. Tony, we are on the other side. I have to make this. I have to take a look. It's my son. We will come and see her. It's the best friend of mine. You're making sure. The best friend of mine is the best friend of mine. I'm not a good friend, O que é isso? E, claro... O que é isso? 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 Nosso que você está abençando a sua responsabilidade para fazer sua família. Ah, eu entendo onde isso vem. Isso é uma conspiração, certo? O que é isso? 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 Claro, não. Você é um grande homem que decidiu não se livrar para seu responsabilidade porque ele tem uma espécie de espécie de espécie de espécie. Eu forbid! A pessoa é um grande homem e quem pediu? E não é uma espécie de espécie de espécie e não é uma espécie de espécie. O que é isso? É isso? Sim. que você faz um grande manho, você pode ser perdido. Loretta, Loretta, me descanso. Você vê, para fazer uma empresa em este país não é fácil. Não é uma festa de uma festa de tea. Eu preciso ter certeza que as empresas são balanceadas. Não, não, não. Você tem que ter uma cabeça de cabeça, Abby. Você pode falar sobre as marinas. Eu não me engano. Não me engano. Vocês, vocês, precisam entender que a gente não é fácil. Você não me engano. O que você quer? Você sabe que eu sou sua irmã? Vou te contar algo, Jemadam. Eu não pedi para você dinheiro. Só que eu pedi para você é dar cuidado com sua irmãs irmãs irmãs. Papa? Papa, o que você está fazendo agora? A senhora disse que você deveria tomar uma bairro. O que você está fazendo agora? Papa, como você está? Eu seria melhor se você, Jemadam, decidiu ser um bom capitão para essa equipe. Olha, eu estava na casa, ouvindo sua voz, e eu só vim para dizer que eu estou desculpada, muito desculpada com você. Não, não, Papa, não me desculpada. Eu estava tentando explicar para eles, para que eles entendam que eles me deixaram mais tempo. Em um futebol, o campeão de campeão de campeão é geralmente de todos os jogadores. Mas há algo mais para um campeão do que apenas os jogadores. Bem, eu vou fazer o meu melhor, Papa. Eu vou tentar. Para a última vez, Jemadam, eu vou te ensinar. Eu poderia estar em uma melhor condição. E se eu tenho certeza, você... ...do seu seu necessário de cuidar. Ser um bom capitão, Jemadam. Eu vou, Papa. Por favor. Eu vou, eu vou te ensinar. Eu não sei por que você está assistindo, mas eu não acho que você está assistindo. É isso não Jemadam. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu tenho preso todas as mensagens que precisam ser fechadas. Oficial, o que você espera me fazer? O que você espera me fazer? O que você espera me fazer? O que você espera? O que você espera? O que você espera? O que é isso? O que você espera? O que você espera? Não, não. O que você espera? Não diga essas palavras. Você não vai morrer. O que você diz que um homem é melhor do que eu? O que é um homem que tudo ele possui é ser levado de ele? Quantas vezes... Quantas vezes eu disse que essa vida não é sobre coisas materiais? Não, não é verdade. Você não pode pagar as coisas. O que é isso? O que é exatamente o problema? Pode passar. Pode passar. Pode passar. O problema é que você não consegue me deixar de acabar e você não vai ouvir. Você não vai ouvir. Depois... Dipper a frente como você quer matar a vida e a vida da vida revolver. Porque tem sucesso. Ogochi, você está todo dizendo errado. Eu só me dava a R$100,000 para despedirar meu pai. Você quer despedirar seu pai e despedirar seu pai? Só se escuta para você. Tudo que nós temos, tudo que eu tenho, vem de meu pai. Mas é o seu direito! Você não tem que dar a sua direção! Eu não estou dando nada de nada. Eu só pedi a escola para minha irmãs. Você só diz que ela é uma irmã? Você diz que ela é uma irmã? Ela é uma irmãs, e os não estão maridos, sabem como pagar suas bens. O Goti, você percebeu o que você disse? Eu vou ser uma companhia fã se eu não sei o que eu disse. Então você quer minha irmãs ir para a prostituição para pagar suas bens? Oh, isso é uma coisa estranha e uma coisa estranha. Então eu não sou uma mulher estranha e uma mulher estranha? Como você acha que você não disse, você não disse sobre o meu pai? Ele está lá embaixo e, e, ó, e você não se sabe a ele? Você não disse, eu fico não botei meu pai. Você não disse, eu fico não botei meu pai. Eu, eu! Eu sou uma mulher que desculpe e desculpe. Eu sou agora uma mulher que desculpe e desculpe e desculpe. Por favor, me perguntei, estou engrossado com esse problema que eu não vou perguntar para o seu pai. Ele parece que está fazendo bem cada vez que ele notou que há alguma forma de unidade entre os filhos. Eu começo a pensar que o seu alimento é muito físico e psíquologico. Eu não entendi o que ele reagiu, o que ele disse que ele disse que ele tinha feito na escola. Em caso de que ele não precisa saber o que aconteceu para mim, para que ele não tenha o seu alimento agravado. Obrigado. Eu vou ainda falar com o Jonathan, ele é o que ele está em charge do seu alimento. Se ele não tem o respeito de mim, ele só tem que saber como você presenta o caso. Hum, Chidi, these are desperate situations, and it calls for desperate solutions, ok? Leave me alone, leave me alone, what do you want from a wicked and heartless woman? Darling, you're taking this thing too far, I didn't mean it that way. I mean everything I said, and I expect you to do the same. Alright, I'm sorry, I'm genuinely and deeply sorry, you know, these past few days have been very trying for me, and how is that my fault, am I supposed to pay for your refuser to be man enough to do what is right? I am trying to do the right thing, you see, father's businesses don't belong to me alone, they belong to the entire family, I'm only your supervisor. Suddenly you have become a weakling, since when did your father's businesses belong to you and women, hey! My dear, put yourself in their shoes, you will probably do the same thing. I can never wear the shoes of those who will never mind their home. Alright, honey, let it pass. Let it pass. Remember what the marriage counsellors told us before we wedded in church. If couples fight relentlessly and constantly, the devil will come in between and the crisis will escalate. You don't want that, do we? Is this what the marriage counsellor said, or what you want? Even if it's what I want to hear, is this not my birth, right? Are you not my wife? Leave me, leave me alone. It's high time you marry your sisters, just leave me alone. It's very beautiful, too. It's because it's such a good memory. Right? Sleep takes flight when a man is hopeless. How would you refer to yourself as hopeless? I'm just taking a little more time to talk to my brother, that's all. Something tells me it's going to be a dead end. Nothing will come out of it. Chidi, we haven't even tried. You've already given up. Where is your face? He told me how you all fought him to pay your sister's coffees. Someone who is not married. So, there are people that are like that. Why not? That you have to fight them before you get something from them. That's not the issue with us. You have me and that's all that matters. Well, I have to look for your way out. If I become your laughingstock among my friends. I know what you're going to pay. Ok? Ok. Let's go. Guy, I don't think my mother can try anything now. Really? You do? See, whatever comes to your man, it's called your man. I want you to be the man here. Relax, take your drink. Just take a drink. Please don't pass me, I swear. You know, I couldn't tell you much on the phone. Yeah, yeah, yeah. You said something about the customs. Have you paid and retrieved your goods? Horatious. The truth is that I am finished. I am ruined. I didn't know that the government recently included those goods on the list of bound items. As I speak to you now, they are contract bound. You know, that's too bad. Honestly. But all the same to do. I don't think there's enough reason for the sonny love to face in there to see that he's winning. I mean, you've got someone to follow. The last, take your drink. We all know that my father-in-law has long retired from acting business. I know now. Do not tell you he's dead. He should play the role of the father. Take your drink. Don't just go there. Those who don't even have an iota of respect for me. See, I want to show you my friend. Please. If I can leave my hands on one millionaire, I will bounce back to business. I'm sorry. It's not as if that the money is too much. But, you know now my friend, my wedding is just too much from now. Boy, I'm spending. I can't bring out such amount of money to you now. I'm sorry. I wish I could help. I'm sorry. I'm feeling for you. But you should understand me. I'm spending. My wedding is just too much from now. I'm sorry. Boy, try to bring something. Bring something first. There's no cost for learning. Bring something. Boy, you can't do something. You should say goodbye. You have refused to eat your food. Food is the last thing on my mind now. My appetite died the day my business died. Yeah. Chidi. Your business is not dead. Only real men fall today and rise tomorrow. What I see is a dark tunnel. So dark that where it leads is hell. Why are you talking like this? You and I know that as dark as a tunnel appears to be. There's always light at the end of it. Please. Eat something. So you can have some stress. Kichi you are an angel. I would like to believe you. Come in. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. I'm Barrister Raheem Abbas. From the High Court. Yeah. From the High Court, right? Yes. So my landlord has carried out this threat to evict me. Your landlord is a very magnanimous man. He gave us instruction not to throw your properties out. Only if he can raise the money within 48 hours. How does he have to make me raise the money I could not raise in 6 months within 48 hours? You have to raise the money. Else, you leave us with no choice but to evict you. Wait, 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 wait. Chidi. When did this get to this point? Why didn't you tell me? You know, I was working very hard to raise the rent. I considered it my obligation. I didn't want to travel here. Mr. Lawyer. You said we have 48 hours, right? Yes, ma'am. 48 hours. Your landlord is a very kind man. You have a very strange definition of kindness. We will get the money ready. Or not before 48 hours. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, ma'am. Your name is Mr. Barista Rahim Abbas. Thank you. Thank you. Excuse me. Why didn't you say anything to me? First, sit down. If you consider it my obligation, sit down. Mama, go. do you see the phones? What? Have you seen it happen? A CIDADE NO BRASIL 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 Então é tudo que você tem que dizer? O que você quer dizer? É tudo que você tem que dizer? Você tem que estar com você! Eu vou falar de você! Eu vou falar de você! Eu vou falar de você! Eu souberia crote em todo o que eu quero! Eu vou falar. Eu vou falar de você! Então Jonathan tem que pagar o rent, pois é... Ele não vai me chamar de minhas callas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você sabe o que? Não se preocupe. Eu vou pegar uma droga e pegar suas coisas e levá-las para a casa. Eu já falei com o papá. Mas... como nós conseguiríamos acessar a casa? Ele disse que quando eu estou prontos para pegar suas coisas, eu vou pegar a casa. Oi. Sista... O que é isso? Eu acho que meu irmão será desculpe. Desculpe? Desculpe de quê? Desculpe de quê? Todos os homens têm pride. Desculpe? Pride. Não. Pride. My sister, let me tell you something. There is a time that one should put one's pride aside and ride with the waves. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? You are paying for it. Do you want to know? Yes, e o papá. Do you want to know? You are going to know? Yes, e o papá? Mais eu quero dizer que você é um membro dessa família. Eu tenho lugares onde você pode pagar essas coisas aqui. Eu estaria muito feliz por ter você aqui. Obrigado, papá. Eu vou sempre permanecer. Olá, você é bem-vindo. Obrigado, papá. Ah... Ah... Chin... Please. Ah... For the rent. I think we can cover a 200,000 naira. You have succeeded in acting like the fire brigade who arrives when the entire compound building has been razed to the ground. You're ashamed and disgrace and a disappointment to this entire family. Honey, take it easy. Say that brother. Take that brother my foot. This man is a curse. He is not free to become my father's son because he cannot take care of his entire life and his home. He is not willing to become my father's son. He is not willing to become my father's son. He is not willing to become my father's son. He will have 200,000 naira. But for me to do what? Nketi Nyerere. Nketi Nyerere. Let him be. The will of justice is strong and fast. And very soon... Papa, please. I'm not going to leave this man alone. He is a disgrace and... His... 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 Is a disgrace and embarrassing. Nketi Nyerere. Nketi. Nketi, be careful the way you talk to me. Dinner game. Today, this house belongs to Papa. Oh yes, it's around. But someday... Just know that someday, this house will belong to me. Ustia! O que? Vamos! Vamos! Ele se torne a sua casa. Quando ele se torne a sua casa, eu não vou deixar de ser com você. Se você pudesse, o chão será sua. Ele não vai. Ele não vai. Ele não vai. Precisa sua filha. Não é certo. Isso é certo. Não 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 é certo. Ele não vai. Ele não vai. Ele está nida. Ele não vai. Vájero a sua filha. Ele não vai. Ele nunca vai. Ele está tomando ele. Fiquem no qu RI. Lola-f güç. Ele não vai. Não sei. Vocês não parcequamiam sortes de se wegen de seus homens e tornes deixando a desjeis por Eu estava tentando cuidar de alguns negócios. Quando a paz precisava de seu emprego, era o que você disse. Não há respeito para todas as promissas, tudo que você fez. Então, eu sempre falo sobre minha vida. Mas você tem que pagar para isso. Eu não estou feliz com isso. Veja, eu quero dizer para a última vez, que o dia de reconhecimento vai muito breve. Eu desculpe, eu desculpe. Eu vou fazer uma mensagem. Tudo bem. Sim, senhor. Ok. Obrigado. Então, o que o senhor disse? Ele disse que ele deveria trazer ele para o hospital. Por isso? Eu não tenho nada a escolha. Jules. Jules! 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 Jules, senhor! Jules! Please, hurry up! Please, go and get the keys to the black people. Immediately, we are coming. Chidi, maybe you should come and lift him from this side, please. He's heavy up. Please, hurry up, hurry up! Please, hurry up doctor. Please, hurry up doctor. Please, hurry up doctor. Don't you hurry up doctor? I'll do it. I'll be searching for you. O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é que é o próximo? É claro que é que é que é o próximo. No entiel o próximo. Fábys que é um anxivo é de GPS. E você é o que vai ajudar ele a morrer? As suas irmãs, os médicos, os médicos e todos os médicos não vão ajudar ele a morrer, mas você? Eu deveria estar lá mesmo. Eu deveria estar lá também. Baby, apenas relax. Papa vai estar bem. Em um par de horas para a manhã, você pode ir. Apenas relax. Um ano, um ano, um ano, você vai estar bem. Apenas relax. Música Apenas relax. Vamos lá. Apenas relax. Apenas relax. Apenas relax. Apenas relax. Minas relax. Fili, eu só come de lá. Mas, isso é tão tão longo. Fili, eu só come de lá. O Sr. Lovett? Como é? Não. Não. Nós já estivemos aqui desde que estávamos reportando. Não, não. O que? Desde o tempo que você está ligado? É que eu estou ligado. Doctor. Doctor. Vamos lá. Vamos lá. O que você está falando, Doctor? Nós não somos filhos, Nena. Sabe como é isso. O que você está ligado? Sim. Ele está ligado. Não. 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 O que é isso? Por favor, o que é isso? O padre é o pai. Eu sou saudade, baby. É tudo bem, meu querido. O que é que é? Por que agora? Por que? Be a man This is time for action And not for crying What are you talking about? Father's body is lying there in the mortuary When you talk about action What kind of action are you talking about? Nobody lives forever baby As if I don't know Is that all you have to say? No When the dead is gone, the living moves on Meaning? You are the only son of Chief Eisenhower For goodness sake The inheritor of all he had When he was alive Is anybody disputing that? We never can tell I'll be so excited I'm so excited I'm like the fire Again Amen I'm so shocked Your son of aлив You are You have soเป You have meva Stuffed just like fire Ele não vai ter cuidado com a vida de sua vida. Ele não vai ter cuidado com a vida de sua casa. Então, eu sempre falo sobre o meu futuro. Mas é um problema para a vida de Deus. Mas não é tão feliz. Veja, eu quero te dizer, por último tempo, que o dia de recolha é muito pronto. Você é o único filho de Jesus. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ninguém está disputando isso? Nós não vamos ter cuidado. O que é a hora, Jonathan? O seu pai já morreu. A sua alma é a ser reposada. E você está correndo, demandando por a vida de sua propriedade. Vamos, Jonathan. seu pai é mais bom. R29, pereza não se confere, mas você nunca aceitou. Eu morouri o ultimo luto e o futuro, eu fortalei, então, um atcho. Eu fiz dezolvedinas e todos os seus mesmos. Não és problema para que você estiver depois do notímes de o seu pai? Se eu for RYou, eu não estava o sugerente, Eu sou o seu filho, você é só o seu pai. Eu sou também o seu amigo. Além disso, eu não tenho o que você está pedindo ou procurando. Isso é muito difícil. Se você não tem esses documentos, então quem tem? Isso é uma questão que apenas o seu pai pode responder. Oh, you know my father is late. Dead men não talk. How wrong could you be for all your presumption? Dead men talk. They talk through their testaments or wills. Barrister, we can meet each other halfway. If you cooperate with me, I will retain you. That is not my priority. Listen, if you are truly his heir apparent, he ought to have confided in you before passing. After all, your father didn't die suddenly. We can do this in peace Or we can do it in pieces No matter how you look at it The real truth is It's mine Mine forever All mine Mine it will be It is mine No matter what they say No one can take no one Take no one Can take no What's mine away No one can take no Mine forever O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O? O que é? O que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 OSEC A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AND BESIDE NO BRASIL IN THE CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AAA FOO import A CIDADE NO BRASIL IN THE VILLAGE EN APPLI yield AN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se nosso irmão atingiu em erro, é a nossa duta de corrigir ele, para que seu soul possa passar de paz para nossos ancestros. Porque se nós falamos em nossa duta, a Deus nunca nos forgive. Como podemos withstand os rossos de Deus? Não me! Não me, não me. Nobis, você trouxe essa matéria para nós e você deve assustar que o que decidimos aqui deve ser levado para a letra. Porque nós gostamos de carácter, a força, a força e a força para lutar. E, Norbert, essas mulheres são como seus filhos. Eles vão ouvir para você. Como é que vocês estão a falar? Como é que vocês estão a falar? Mas é só o flúor que seguiu os corpos para a terra. O Zenia deve ir à sua terra, para que você possa viver tranquilo. Muito obrigada, eu tive suas contribuições. Mas eu vou mostrar uma coisa. Eu devo fazer tudo o que eu acordei aqui. Enquanto, esse é o dia que você ganha. Diz você que você ganha? Eu estou fazendo isso! O Senhor, eu vou fazer um salão. Você vai fazer um salão? Sim, eu vou fazer um salão. Quando a próxima vem, eu vou trazer um salão para o pastor. Quando a final vir para a final burial. Muito bom, muito bom. Muito bom. E, por favor, diga suas irmãs, que eu mando meu agradeço e agradeço. Diga-me, que nós vamos ter uma reunião especial, uma reunião especial, após a finalizar a finalização. Eu vou, irmão. E, por favor, cuidado com sua filha. Não dê-me a impressão que ela é a causa do problema. Porque uma solução é no caminho. Muito obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado. 50,000 reais. O que você pediu? Você me disse 100,000 reais, aqui. Isso foi para a priori preparação. Esse é especialmente para você. Você vê, como nosso novo pai, você deve ter de fato de viver de certo. Vamos! Eu estou falando para mim. Eu estou fazendo um salão. Eu não sou, meu irmão. Obrigado. Você é o verdadeiro son de meu irmão. Obrigado. Não esqueça os pastos. Deus guia você. Amém. A partir desta jornada e tudo isso. Ongu, você faz coisas tão fácil. Você faz montes de forma como antios. Você vê, meu irmão, a razão que Deus mantém a família. É para garantir que os filhos não misturam a vontade. Para a vida. Deus te abençoe. Deixem-se assim. Deixem-se assim. Deixem-se. Hello? O senhor? Bom dia. Bom dia, senhor Zenbe. Bom dia. Como foi sua trilha pra prata? Tudo bem? Mas... Como sempre sabem que eu zijn vim? Eu devia saber o que está acontecendo na casa de meu amigo e vim. Mas o que eu não sei é o dia que você tem feito para ele, para que eu possa vencer e pagar meu respeito a ele. Bom, 16 e 17 de semana. Oh, é bom. Então eu deveria vir com todos os leis em minhas chamas. E eu acho que o 7 de dezembro será o dia que eu vou ler o will. Forget it. O que? Eu disse, forget o will. É não mais necessário. Não mais necessário? Como você disse? Ele foi overtaken por events e superior family decisões. Não, isso é impossível. Porque é apenas o will que a gente pode stop a execução de seu will. Em que caso, seu filho é morto e os menores não falam ou não. Marita, listen para mim, se eu não me mais. Se eu não me mais, eu vou convidar você que você compartilha. Mas para agora, se eu não me mais. 2 3 1 1 2 2 Eu não acho que você conhece minha filha de minha filha, ela é a filha da família. Eu sou uma filha da família, e eu sou uma filha da família, ela é a filha da família. Ela foi a filha da última vez que eu vi. Como o tempo flui. Ela é uma filha da família. Como você está? Muito bem, muito bem. A criança cresceu. O que oferecemos a gente? O que é isso? Is it true that the family Has decided to ignore your father's will? Now, what on earth Is that fox up to this time around? Barrista I won't deny or confirm that Until my father's body Is put to rest The repose of his soul Is more important to me Than all the properties in this world Chidi This is not you This is not you How can this be me? Just imagine I spent the whole day Looking for ordinary 10,000 To buy a good that I used to Buried my father-in-law What has been so nice to me? I understand Believe me, I do And I've been thinking about this And I only came to one conclusion Much as I want you to honor my father During the burial I will not let you kill yourself You will not kill yourself Yes, but I have to do it If not, I will lose face before your people Of course, you will do it Let me see Give me this Take Buy a cock And some drinks Cock? Uh-huh Buy a cock I don't see the difference Between a fowl and a goat All that is required Is for you to present an animal Which they will kill Cock 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Como Onkou disse, paz é a única virtude que garantiza progress. Até a nossa nossa motora criação, criação e a paz, paz e a progressão. O que eu posso pedir para essa família agora que a paz não há mais para pedir para a paz. A paz, a paz. O que eu assisti a paz em meu olho antes. Quando eu assisti a paz em paz, a paz em paz. O que eu assisti a paz. Agora eu percebi que nós devemos viver em paz. Eu te agradeço. Vamos juntos. E que a paz return para essa família, por favor. Não, irmão. Como você pode nos cair antes de nós? Isso é uma abominhação. O que é uma abominhação? Você viu? 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 É o meu filho. Ah, mas eu não vou. Senhor, por favor. Senhor, por favor. Senhor, por favor. Senhor, por favor. Eu posso dizer... O meu irmão, por favor. ...ludo rejoicing'sos sobre a bênção do HUD Sim... ...otros... Então... Eu acredito que essa paz é permanente em essa casa. Obrigado. Amém. Minha filha, você me lembra muito de sua mãe. Minha filha, eu vejo sua mãe em você. Kind, generoso e muito atentivo para todos os ricos, não me lembra meu irmão. Você, não foi por sua disposição, que você não gostou da paz com a família? Vamos, meu irmão, você não deve me dar o crédito que está teando. Você sabe, meu irmão, você disse que você usava um nome quando você era jovem. Justiça e paz. Am eu certo? Não me deixe de me chorar, minha filha. Eu estou muito cansado de tear. Tear de tear, meu irmão. Eu sei que são tears de alegria. Então, são tears de soro. Soro? Soro desapareceu depois da sua filha. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele me mandou para enviar para Jerusalém. E agora, antes de ir embora, eu seria o rei JP. Jerusalém Pierre Graham. Mas aqui eu. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Ah, isso me lembrou, Ada. Jonathan me disse que seu pai, meu irmão, deu a guessção de todas as suas propriedades. Eu sabia que ele deve ter sido muito amigado. Ele foi. De qualquer forma, o pai e seu pai nos dão que tudo que fazia em dor, é feito em erro. Mas eu sei que meu irmão deve ter sido tão amigado que ele não lembrou aquele admoniamento do meu pai. Eu não o culparei. Por que eu o culparei? Eu não o culparei. Mas, uma coisa que eu sei, que cada erro humana pode ser corretido no interesse de paz. É verdade. Ah, certo. Loretta, você acredita em mim? 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 Você nunca me deu uma razão para distrustar você. Então, Loretta, eu quero que você concorda este erro. Meu Deus, A nossa tradição forbísse. E mesmo que nós somos cristãos, os gos estão ainda vivos. E estão em full charge de seus tradicionales. Enco, não entende. Os propostos de ele. Enco, eu não sei por que você está dizendo tudo isso, mas, eu não entende. Não, não, eu disse não. 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 Não, eu disse não.